A variedade perguntou assim, estrangeiros com passaporte turista, pode comprar casa? Pode sim, pode comprar. Se for com dinheiro, com cash ali à vista, pode comprar a casa sim. Mas atenção que isso não dá direito a ficar legal aqui, ou seja, você vai ter uma casa, mas vai ser mesmo só para turismo. A não ser casas acima, ou casas não, imóveis acima de 500 mil euros, aí sim já tem um estatuto especial e pode-se tirar um visto por isso. Mas caso contrário, pode-se comprar se for à vista, mas não dá direito à legalização. O Júnior Silva perguntou assim, e se o brasileiro tiver emprego fixo no Brasil, pode financiar aí? Muito provavelmente não. Não por quê? Porque, pensa lá uma coisa, se você faz aqui um financiamento em Portugal, se você não pagar, todos os problemas vão ser jogados para o tribunal aqui de Portugal. De maneira alguma, o tribunal daqui, ou seja, a entidade que for aqui, tem algum poder para ir no Brasil e recuperar o dinheiro. Por exemplo, aqui em Portugal, se você não paga, primeiro eles vão tirar a casa. E o restante da dívida, se você ainda tiver o que acontece muitas vezes, eles vão, por exemplo, vão te colocar no tribunal, você vai ficar com o nome sujo no Banco de Portugal, como mal pagador, e além disso, o tribunal pode ir no seu emprego, por assim dizer, pronto, não é bem no seu emprego, mas o tribunal pode penhorar o seu salário. Ou seja, o seu salário nem sequer vai para o teu banco, para o teu quanto é bancário, para a tua mão. O teu salário vai direto para o banco como pagamento de dívida. Resumindo, se você fizer, se você tiver no Brasil, a receber no Brasil, com o dinheiro do Brasil, os bancos não vão ter poder nenhum para reaver o dinheiro deles, se houver algum problema, é claro. E isso é algo, é um risco muito grande. Portanto, a não ser que você tivesse, mesmo assim eu acho que não, mas mesmo se você tivesse um fiador português aqui, que conseguisse pagar, talvez elas aceitassem. O Rogers MS falou assim, Eu só coloquei aqui essa pergunta por um motivo. Há muitas pessoas que me perguntam, fazem perguntas desse gênero, E muitas das vezes, como é lógico, eu não trabalho, nunca trabalhei num banco, não sei como é o sistema no banco. Eu falo aquilo, a minha experiência. Agora, tal como eu dei aqui a resposta no caso anterior, do outro senhor que falou que se receber no Brasil, se dá para comprar casa, essa pergunta, esse comentário dele também está muito encaixado aqui. Se você tiver no Brasil a receber lá, seja a quantidade que for, os bancos é quase certo que não vão aceitar. Agora, se você fizer um vício do D7 e vier morar aqui, aí já é caso para o banco fazer uma apreciação sobre a situação e poderá ou não aceitar, como é lógico, não é? Depende se você vai conseguir provar o pagamento ou não. Mas, volto a dizer, casos como esse for fora de Portugal, é para esquecer. Se entretanto for aqui dentro de Portugal, pronto, você tem uma renda boa no Brasil, mas está vivendo legalmente aqui em Portugal, é ir ao banco, expor a situação para ele e eles vão dar a melhor solução. Como eu falei, podem aceitar ou podem recusar. Aparecida, aqui tudo é negociável, aqui em Portugal qualquer coisa que você vai comprar é negociável. Você vai comprar um carro no concessionário novo é negociável. Você vai comprar uma casa, aliás, as pessoas já até colocam o preço das casas basicamente bem acima que é para haver negociação. É muito raro você ver pessoas que não negociam. Como hoje em dia para vender casas não está assim algo muito fácil, uma pessoa particular, porque os bancos normalmente têm casas baratas e até vendem rápido, mas para uma pessoa particular, às vezes não, porque você pagou muito caro pela casa e desvalorizou muito, mas essa pessoa às vezes tem a casa 2, 3, 4, 5 meses e vai aí e não consegue vender. Chega um momento que a pessoa vai ter que decidir ou não vende ou abaixa o preço. Portanto, eu recomendo vivamente, se tem uma casa que você goste, negocie, tente negociar o mais baixo possível. Às vezes compra-se casas muito baratas aqui em Portugal. Deus que sejam bons negociadores. Vamos lá então, mais uma. O Bruno de Oliveira Costa falou assim, muito bom o seu vídeo. Existe consórcio para imóveis? Bruno, não. Aqui não existe nada parecido com consórcio. E de certa forma, ainda bem, consórcio é uma maneira estranha de se comprar algo. Eu nunca entendi... Quer dizer, entender eu entendo. Nunca fui é muito a favor, por assim dizer, do consórcio. E sou eu a quem, se calhar, só consiga comprar algo com consórcio. Mas na minha opinião é muito mais prático juntar o dinheiro e não pagar taxas para ninguém juntar o meu dinheiro. Mas, como falei, não. Não existe isso aqui. Aqui para comprar casa, só mesmo com financiamento do banco. O André Abraão falou assim, André, existem sim casos que financiam a casa 100%. Quando é financiamento a 100%, normalmente são casas do banco. Ou seja, casas que pessoas não conseguiram pagar voltou para o banco e, às vezes, até é vendido abaixo do valor de mercado e os bancos financiam sim a 100%. Mas, volto a dizer, só casas do banco. Se você vir uma casa de alguém, se você vir alguma casa de alguém e quiser comprar, normalmente os bancos sempre avaliam abaixo do valor da casa. E só impressam, eu já nem me lembro mais ou menos, mas só impressam entre 80% e 80%, acho eu, do valor da escritura da casa. Portanto, a não ser, pronto. Às vezes pode sim haver negociações, mas é raro acontecer. Normalmente eles nunca emprestam 100% do valor da casa. A Maria de Fátima falou assim, Olá, Tiago, excelente vídeo. Senão muitas das nossas dúvidas. Tentamos fazer uma simulação no site do crédito agrícola, mas tivemos que parar no NIF, que ainda não temos. Você sabe dizer se estão créditos de habitação para maiores de 50 anos e também se o fazem para aposentados reformados no Brasil, residentes em Portugal, por reagrupamento familiar? Portanto, Maria, foram muitas perguntas, vamos lá tentar responder por partes. Você falou que parou em relação ao NIF. Pessoal, quem estiver no Brasil e quiser fazer simulações, em relação ao NIF, vão no Google e coloquem exemplos NIF português, que vão aparecer lá números e isso como exemplo, tá bom? Agora, em relação à idade. Eu agora não tenho, assim, muita certeza se é o limite de financiamento, se é 70 ou 75 anos. E como é que isso funciona? Por exemplo, se você tiver 30 anos e o limite for 75 anos, significa que o seu financiamento pode ser esticado até 45 anos. Se você, como falou aqui, tem 50 anos, não há problema nenhum. Eles vão emprestar, entretanto, vão colocar um limite de, por exemplo, 20, 25 anos para o seu financiamento, para fazer o crédito de habitação. E agora você falou, e também se o fazem para aposentados ou reformados. Sim, também fazem para aposentados, entretanto, sempre aquela mesma situação. A questão do banco é, você tem como provar que consegue me pagar? Se você não for um risco, os bancos emprestam. Se você apresentar um sinal de risco, por exemplo, você vem a ganhar mil euros por mês. Vai pagar para o banco 300 euros. O banco vai ver, pronto, vai sobrar 700, talvez não seja tão risco. Poderão ou não aceitar, lógico. Agora, vamos ver se você tem aqui mil euros. Entretanto, você compra uma casa de 600 euros. 600 euros mensais. O banco vai chegar, não, isso não dá. Então, ele tem só mil euros e 600, sobra só 400, isso não dá para ele viver aqui. Portanto, vão recusar na certa. E é bem provável a situação do fiador. Portanto, tem sempre que ter atenção a essa situação do fiador. Eu não sei se conhecem alguém aqui em Portugal ou conhecem. O problema é que nem é conhecer, né? Tem muita intimidade para pedir alguém para ser fiador. Mas uma coisa que eu esqueci de falar. Quem tem 50 anos e quer fazer um empréstimo, por exemplo, como eu falei, em vez de ser 40 anos, vai poder fazer, por exemplo, só 20 anos o financiamento. Aqui uma outra situação que agrava. Infelizmente, os bancos não nos veem como pessoa. Nos veem como dinheiro ambulante. Ou sei lá o que é que eles querem falar. E a realidade é, quanto mais velha uma pessoa está, mais probabilidade essa pessoa tem de morrer. Eu sei que é um bocado estranho isso que eu vou falar. Mas, estranho quer dizer, enfim. O que eu quero dizer com isso é, o seguro, há pouco eu falei dos seguros obrigatórios. O seguro de saúde, quanto mais velha for a pessoa, mais caro fica. Porque mais probabilidade tem de morrer. Portanto, é sempre essa situação que tem que se ter em mente. Agrava-se e muito. Bom, pessoal, muito obrigado por tudo. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenham gostado. E obrigado pelo vosso carinho. Não se esqueçam lá de clicar no gostei, de compartilhar. Compartilhar ajuda-nos muito. E olha, muito obrigado. Tchau, até pra semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.